E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto da Mano da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Liga Massa com o nosso Fortaleza, tá ligado? Com o nosso Leão do Pisse e vamos que vamos em busca de subir na tabela novamente. A gente tava indo bem, teve um momento que a gente tava em segundo colocado, muito próximo do primeiro, mas aí acabou dando ruim algumas coisas e a gente acabou perdendo algumas colocações. Mas não é vai atrás hoje e também hoje começa a generar a transferência. Então vou explicar mais ou menos como que vai ser a dinâmica do vídeo de hoje. Quando a gente mudar de tela, a gente for pro jogo e aí eu converso melhor com vocês, certo? Então partiu? Vamos que vamos. Bom, beleza, já tamo aqui no nosso... na nossa tela aqui do jogo. E vamos entrar aqui no calendário, ó, se vocês observarem, a gente tem três jogos hoje antes da janela de transferência, que vai ser contra Juventude, Grêmio e Cuiabá, certo? Então, tecnicamente hoje seria um vídeo onde eu iria olhar dicas, mas o que eu vou fazer? A gente vai entrar aqui na janela de transferência, eu vou tentar negociar com alguns jogadores que já estão, nossos jogadores listados. E no próximo episódio que a gente já tiver, que a gente já vai estar dentro da janela de transferência, eu uso pra me procurar mais dicas de vocês e aí fica mais dinâmico, tá ligado? Eu procuro dicas, já tento contratar, já olho dicas, já tento contratar, já recusa, já vem outro, já tenta outro, já vem nome e separa e sei o que, tá ligado? Então, hoje, a gente joga as três partidinhas, entra na janela de transferência, eu não quero ficar tanto tempo hoje dentro da janela de transferência, a gente tenta negociar com alguns nomes que a gente já tem ali listados, que foi dica de vocês, e aí a gente vai, né, fazer o que a gente precisa fazer, certo? Então é isso aí. Bom, eu acho que eu já vou começar a negociar com alguns nomes, já aprendi a chegar, já bem encaminhado ali. Me falaram pra gente tentar o Pablo por empréstimo, pra gente ver se o Pablo ia dar um desenrolo. Acho uma boa, a gente não tem tanto dinheiro mesmo, então o empréstimo seria a melhor pedida. Empréstimo de seis meses. Tá bom. Vamos ver se ele aceita vir. Eu tô pensando nesse Luan aqui pro nosso time também, mas... Sabe o que eu tava pensando também? Em dar uma mexida no estilo do time, tá ligado? E se a gente jogasse com pontas, tá ligado? Será que ia dar uma boa? Tentar o Luan por empréstimo aqui também. Vamos ver se ele aceita vir. E é isso. Mas é que nem eu tava falando, a gente podia tentar contratar uns pontas, tá ligado? Uns lateral top. O Pablo recusou na sua oferta e o Luan também. Dois otários. Bom, tá aí meu time escolhido, escalado pra hoje, definido pra enfrentar o nosso juventude. Então vamos lá, né? Só se embora é buscar os três pontos, mano. Que a gente tá precisando, certo? E sabe do que a gente tá precisando também? Do seu like aí no vídeo, cara. Deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Ative o sininho das notificações. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite. Então você não quer perder conteúdo diário de alegria e felicidade pra você, né, terminar o seu dia completo daquele jeitão, tá bom? Outra coisa que eu ia falar também, me segue nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter. Vai tá aqui na descrição. Eu recomendo muito que você me siga lá. Porque por lá você sabe de tudo que tá acontecendo comigo pela internet. Exatamente. Não só aqui do canal, de tudo que eu tô fazendo atualmente. Como as lives que tá saindo naquele sitezinho roxo que vai tá aparecendo aqui na tela. Pra vocês irem lá me acompanhar. Vale lembrar, as lives são de coisas completamente aleatórias que não, né, não tem nada a ver com pés. Não tem nada a ver com nada que tem aqui nesse canal. É outras paradas. É outras coisas. Então vai lá dar aquela moral pra nós. Mas só se você quiser ver eu fazendo outras coisas que não seja jogando pés. Se você gostar só de pés e gosta só de ver o Matheus jogando pés, você continua por aqui mesmo. Tá tudo certo. E aí quando eu começo o live, tá, essas coisas, eu aviso lá no Instagram, bato papo, converso. Tô com outro canal aqui no YouTube também, onde tá saindo uns cortes lá das lives. Então, bom, tá bem legal. Muita coisa acontecendo. Eu recomendo que você fique atento a essas coisas, né, pra você não perder nenhum conteúdo de Matheus pela internet, tá bom? Essa é a minha dica pra vocês. Eita! Meu Deus! Como é que se... Nossa! Ninguém conseguiu pegar o cara, que mentira, mano. Boa! Não, mas olha o passe, que passe horroroso. Meu Deus! Ô, meu time tá morto, cara, nessa partida. Meu time não tá sabendo jogar bola. Meu time esqueceu como joga. Olha lá, meu time não consegue! Toma a bola! Muito bem! Não, cara! Ela quer terminar o primeiro tempo e foi um passeio do Juventude, porque meu time não jogou. Meu time esqueceu como é que joga a bola, cara. Vai na base do lançamento. Esse árbitro também, mostra o que eu tô fazendo aqui também, cara. Nem pra rolar uma faltinha aí pra mim, pra me tentar fazer o gol de falta, alguma coisinha, mas não tem como. Não rola nada. Meu Deus, meu goleiro ia tomar... Meu Deus do céu, se não é, toma esse gol, ia ser culpa do goleirão, hein? Saiu todo errado. Ai, terminou. Achei que eu consegui encaixar esse contra-ataque. Não consegui. E os otimistas estão dizendo que não fez nenhum, mas também... Ah, mano, isso tudo é errado. Meu time não jogou bola, cara. A distância tá começando a ficar esquisita, tá ligado? Tá começando a ficar... Esquisito buscar isso aí. Tá começando a ficar estranho, mano. Tá começando a ficar estranho. Não tô gostando. Vamos lá tentar de novo essas negociações aqui. Acho que o Gilberto, mano... Porque o salário do Gilberto também não tá me ajudando também, né? Me falaram que o nome do Gilberto foi ventilado no Fortaleza aí. Vou deixar o Pablo aí, um tempo aí, esperando aí. Tenta negociar o Luan por seis meses, vai. Zagueiro, né? Tá precisando de zagueiro, não. Zagueiro não tá dando. Ó, esse cara aqui dá pra gente contratar em definitivo, hein? Bom. Esse aí vai ser meu time pra enfrentar. Né? O Super Grêmio. Vocês podem reparar aqui. Mudamos a formação. Tô jogando com pontas, um centro-avante, dois zagueiros, com os laterais, pai e tal. Mano, a gente precisa ir testando outras paradas, tá ligado? As últimas partidas com a formação padrão não vem dando resultados. Começou bem, mas deu uma queda. Então a gente tem que buscar alternativas. Eu sei que a galera que torce pro Fortaleza queria ver aquela formação e tal e tudo mais. Mas às vezes a gente precisa dar uma mudada, tá ligado? Às vezes a gente precisa dar uma... Uma chacoalhada no time e ver o que dá certo. Então vamos lá. Vamos ver se isso aí dá certo e traz algum resultado positivo pra nós. Bom. Já estamos aí. Arena Castelão. Vamos que vamos. Em busca dos nossos três pontos que faz um tempo que a gente não tá achando, tá ligado? Como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Se a gente aí que vai... Vou ser ligado. Wellington Paulista! Tá lá, meu chapa. Um golaço da nossa camisa nova, tá? Gol do Fortaleza! O menino tá atrás. O menino tá atrás, tá bom? Chama. É desse jeito e é porque é mesmo. Olha lá. Girou. Toma. Gol de centroavante, mano. Gol de centroavante. Sem mais. Homem sabe o que faz. Simbora. Seguimos. Seguimos. É verdade. Opa. Bolão. Olha que boa. Mais um do Homem seguidinho. Seguidinho. Dois gols pro Wellington Paulista. O Homem tá on fire. Gol do Fortaleza! Como é que parou o Wellington Paulista? Não sei. O Homem tá jogando futebol, irmão. O time funcionou, tá? O Grêmio tá dando umas erradinhas. Tá dando umas erradinhas. Mas o time tá funcionando. Tô gostando desse time desse jeito aí, hein? Gostei, hein? Lógico. Foi só uma partida. Pode ter se dado uma jogada de sorte. Nossa, pode. Vale o teste. Vale o teste. Saiu. Termina. O primeiro tempo. 2 a 0. Dois gols do Wellington Paulista. Vamos que vamos, filho. Tamo bem. Meu Fortaleza tá jogante, tá bom? Meu Fortaleza tá jogante. O seu segundo tempo tá em ação. Respeita meu Fortaleza. Opta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Ederson. Foi boa a bola, hein? Opa! O Wellington Paulista. É, T-Trick. Que golaço. E que golaço do Wellington Paulista, meu chapa. Ô, meu time tá muito, muito, muito mais agressivo jogando desse jeito. Eu sei que eu tive uns jogos que eu tava agressivo daquela outra formação também. Teve um jogo que o Depietre fez três gols, tá ligado? De contra o Inter eu joguei muito. Mas eu tô sentindo a pegada do time diferenciada, tá ligado? Eu sei. É só um jogo, que nem eu falei. Não dá pra cravar nada. Não dá pra falar que essa daí é a formação ideal, nem nada do tipo. Mas que o time tá jogando de um jeito interessante. Isso tá. Tá, tá. Ó, o Vargas. Ó. Meu Deus, mas você é ruinzão, viu, véi? Mas você é ruinzão, viu, meu chapa? Romarinho. Jeromel. E ter ruim no jogo com um ret-trick. Do Alentão Paulista. Ó. Nós foi bem, hein? Hum. O Alentão Paulista, então, nem se fala. Esse foi monstro. Deve ser o artilheiro do Brasileirão, né? Se o Alentão Paulista não for o artilheiro do Brasileirão, não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida, não. Ó, subimos pra oitavo colocado. Não subimos tanto, né? Mas... Eu não sei se dá pra gente brigar mais por esse campeonato, tá ligado? Brigar pelo título. Mas vamos brigar pela Libertadores. Negociação com o Gilberto recusou. Luan recusou. Germão Conte recusou. Todo mundo recusou vir pro meu time. Que que é isso? Thiago Torres aqui. Deixa eu renegociar com ele. Tentar tirar... Mais uma graninha aqui. É pouco, mas aqui tem pra hoje. Esse... Esse de Pietra aqui. Eu acho que eu não quero vender, não, hein? Eu não tô muito... Na pegada de vender ninguém. Não sei que seja uma oferta de... Uma oferta muito boa. Bom, vou arriscar nesse time de novo. Nessa formação. Pra gente poder... Pra gente testar. A gente tem que ter uma constância. Eu joguei basicamente até o momento. Só que aquela formação de três zagueiros. Foi dando certo. Começou a dar errado. Mudamos. Agora vamos dar uma testada nessa formação desse jeito aí. Vamos ver. O que que a gente consegue conquistar com elas. Tá bom? Bora lá. Vamos testar. Bom, já estamos aí. Na Arena Pantanal. Prontos pra essa partida. Pra esse confronto de hoje. Promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite. Um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Mentira que esse zagueiro se recuperou bem desse jeito pra dar esse carrinho. Sem ser uma falta. O cara ali deu um carrinho perfeito, mano. Do nada. Mandando, mandando pra longe. É nossa. Manda a bola pra fora. É escanteio. Vamos lá. Wellington Paulista. Ai, mano. Teve um cara do meu próprio time que ficou na frente. Não acredito nisso. Opa. Opa. Passa, Demi. Foi boa a bola, hein. Que ponto é... É você, irmão. A posição do... O... 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 Pô, se enfia no espaço, irmão Você é ponta, você não é meio de campo não Olha lá, ele tava querendo fazer o que? Você tá achando que você é camisa 10, irmão? Se enfia no espaço aí Invade a área, olha lá, deu tudo certo Achei que esse passeio ia ser pro Alentão Paulista Acabou caindo no pé do Janderson O que importa é que foi gol nosso Alegria e felicidade Pois tome, meu filho Tá lá aí, ó Isso aí Gol de pontas De uma ponta pra outra ponta Foi gol Pra mim também O Alentão Paulista Vamos Ademir Vamos Ademir Ademir Contou o passe Fim do primeiro tempo Aos 39 minutos A gente abriu o marcador Tamo ganhando 1x0 E vamos que vamos Eu acho que O meu time quando eu jogo Meu Deus Os meus times quando eu jogo Com essa formação Com pontas De verdade, né E não com meias Esquerda e meia direito Eu ganho essa infiltração Essa velocidade Pelos cantos do campo Que eu gosto, tá ligado Eu me sinto confortável Jogando desse jeito Então acho que é por isso Que eu consigo Às vezes ter algum Eu na parte Onde eu não tô tão bem Eu consigo ter um resultado positivo Eu me sinto muito mais confortável Jogando nessa formação Tá ligado As coisas saem muito mais automática Pra mim Gustavo Gustavo Meu Deus do céu O que que foi isso O que que tá acontecendo aqui, véi Felipe Wellington Paulista Ademir Wellington Paulista Se livrou da marcação Assim, mais ou menos, né O cara ficou Puxandinho ele ali Achei meio sacanagem Inclusive Mas é isso Ô droga Eita Mô, mas os caras do Do Cuiabá Eles manjam mesmo De dar carrinho Certeiro 100% Sem falta, né Os caras é bons, né Nisso Eles devem passar a semana toda Treinando só isso Pra ser bom desse jeito Os caras não Não teve uma falta ainda Eu acho Esse jogo pra eles Meu Deus Essa bola tem que sair Essa bola não saiu Acaba Aí, juiz Pelo amor de Deus Ganhamos Gol do Janderson Ei, Janderson O Janderson O Janderson Ganhou a partida Boa Mais uma pra nós Ó, subimos pra quinto Colocado, hein He, he Pra quem tava em décimo Subimos pra quinto Tamo bem E só um ponto atrás Do Fluminense Que tá em terceiro lugar Quatro pontos atrás Do Corinthians Que tá em segundo O Flamengo tá Tá dominando mais Do que ele deveria Mas, enfim Bom, deixa eu tentar Negociar com aqueles caras De novo Que eu não consegui Que eu preciso, né, mano Gil Vicente Mandou uma contraproposta Pela nossa oferta De comprar o Igor Torres E teve uma proposta De trabalho, né Era isso que eu bem Que eu tava pensando, né É, eu não consegui tirar Os 260 que eu queria Mas 230 pra mim é bom Vamos aceitar isso aqui Aí, maravilha Coisa boa Ó, Gilberto aceitou vim O Luan também aceitou vim Mas pediu uma taxa De transferência Muito gigante Eu não vou aceitar Essa taxa de transferência E o Germán Conte Também aceitou O Luan por esse preço aí Eu não vou trazer não É por empréstimo, cara Não tô nem querendo Contratar ele definitivo Tá doido? Não Não, 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 não Calma, deixa eu ver Se eu renegociar esse aqui Tá doido? Não, mas nem Por um caramba Só se for por empréstimo De um ano Aí eu pago 1,800 Pago nem isso aí Ó, o Germán Conte Ele pediu um salário Um pouquinho mais alto Eu acho que dá pra bancar O Gilberto Eu vou aceitar o Gilberto Lá vem o Gilbas No Fortala Aí tá, poxa Acho que dá pra bancar Esse zagueiro aqui Tá aí a apresentação Do homem aí, ó Vai vir o Gilbas, tá? O Gilbas tá vindo Tá bom? Silêncio O Gilba tá sendo apresentado Gilba gol Homem da caixa Artilheiro Disputar posição Disputar artilharia É com o Wellington Paulista É isso aí Bora, meu filho Agora você vai ser feliz Viu, meu chapa? Isso aqui é demais O dia tá sendo especial pra mim Estou ansioso para cada momento Que eu vou passar nesse clube Pra mim Vencer é extremamente importante Estou pronto pra jogar Mal posso esperar pelo dia do jogo Então, vamos embora, filho Se conseguimos seguir nesse embalo Não vai ser difícil Alcançar o objetivo da temporada Continue focado E conquistando vitórias Claro Vamos dar o nosso melhor É, isso aí Os brabo Gilberto se junta Os novos companheiros O homem chegou Renegoção pra renovar o contrato Do Pikachu E tal Tem uns caras aí Renegociando o contrato Tem que renegociar, né? Bom Vou aceitar a renegociação aqui Dos jogadores que eu tô afim De renegociar E vamos lá Olha só, galera Tem dois caras aqui Que eu tava olhando E vendo aqui Esse Daniel Guedes Acho que dá pra gente vender Acho que eu vou tentar Até renegociar o preço dele Olha O valor de mercado dele É R$5,100 Vamos tentar colocar R$4,500 R$4,500 leva Tá ligado? E esse Jackson aqui também Se a gente vender esse Daniel Guedes A gente consegue pegar Um lateral melhor Se a gente vender esse Jackson Acho que a gente consegue Um zagueiro melhor Lógico Vamos tentar dar uma Renegociadazinha aqui Pra gente pegar, né? Hum Um valor próximo Do que ele Do que ele vale Vou até aceitar A renovação de contrato dele Pra ele não Acabar saindo aí Por qualquer preço Inclusive eu tava pensando Em negociar com esse Mojica aqui Mas eu não consigo Negociar com ele, ó Não sei Provavelmente ele deve estar De empréstimo aí Pro Pro Elth E eu não consigo Negociar com ele Vamos ter que esperar Mano, eu queria muito Vender esse cara aqui Mano, que vale 60 milhões no mercado Mano, não tem nenhum time Em contato com ele Por quê? Eu coloquei Aberto a oferta Aberto a oferta Altas Será que Será que se eu tirar Isso aqui Chega alguma proposta Por ele? Vou dar uma avançadinha No tempo aí Pra nós ver Ó, a gente conseguiu Aumentar bem Aqui a proposta Do Jackson E do Do Guedes também Muito bom Mano Eu vou dar Eu vou dar uma olhadinha Na dica de vocês Pra ver se vocês me recomendaram Zagueiros e laterais Porque aí já fortalece O nosso Fortalecimento Tá ligado? Vamos ver isso aqui Ó só galera Aqui Teve o Famous World Que me recomendou O João Vitor Aqui do Corinthians Se a gente for analisar Só o overall Não compensaria Mas se a gente for olhar O overall Preço E idade Compensa Olha só o preço dele Mano Eu vou pagar A taxa de rescisão dele Que ele vim O salário não é tão alto Vamos deixar assim mesmo Padrão Colocar uns bônus aqui A gente vende o Jackson E traz esse mano aí Aqui o Jackson Ele recebe quanto? É Não Tá bom Vai dar certo Olha aí Meu chapa Rodrigo Silva Lembrou bem aqui Do Caleguerison Nós estamos tentando vender O tal do Do Daniel Guedes Por quatro Por quatro milhas Só o salário aí do 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 Calegari Que não me deixa muito feliz Mas é o que a gente tem pra hoje Certo? Então vamos lá Fim Dá uma aumentadinha No salário do menino E é isso Vamos ver se a gente consegue Finalizar essas negociações Aqui hoje ainda João Vitor Recusou a nossa oferta Calegari também Ô Vocês estão de sacanagem comigo? Só pode ser uma brincadeira Isso Isso é uma brincadeira? Nelson Coedinho Oi e aí Vem uma proposta Pelo homem Por quanto será? 54 Mano Ah 54 Eu vou dentro Eu vou vender Mano Com 54 milha Eu faço muita coisa Vou contratar muito cara Por empréstimo Lógico Porque eu não vou conseguir Contratar muito cara Por 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 definitivo Porque Né A gente tem A limitação Do orçamento De salário Mas Se os caras Que tiver um salário Aceitável E tal Dá pra contratar Definitivos Que não der Muito empréstimo Ah mano Eu vou aceitar Não vou nem Ficar enrolando muito 54 milha É muita milha É muita coisa Meu Deus É muita coisa Meu amigo Nossa Vou tentar de novo Esses caras aqui Calegari Eu vou pagar Já o Eu vou pagar A taxa de rescisão Dele E o João Vitor Também Aqui Taxa de rescisão Vamos lá Nossa senhora Estourei demais Ó Aproveitar Que eu vendi O meu meio atacante Aqui teve o Rodrigo Você viu que ele recomendou O Maurício Só que O salário do Maurício Me deixa um pouco triste Então vou tentar Contratar ele por empréstimo Por empréstimo Você vem né Ó só galera Aqui me recomendaram Gustavo Mosquito Quem foi que me recomendou Foi o Carlos Henrique Mano Seria uma boa Para o nosso time É barato É jovem E de ponta direita Que é a posição do Gustavo Mosquito Só tem o Osvaldo Então dá para a gente Tentar ser feliz aqui Interessante Bom de negociação Que eu vou tentar Hoje vai ser isso Tá ligado Vamos dar avançada No calendário Ver o que tem Tem Essa dica Que eu Essas dicas Essas últimas dicas Que eu estava olhando É do episódio 3 O episódio 4 Eu não vou olhar ainda As dicas Porque foi o último vídeo Que saiu no meu canal No momento que eu estou gravando isso Ele saiu faz 13 horas Então Nem teve todos os comentários Que eu acredito Que vai ter ainda Então Provavelmente vai ter Muito mais dicas Vai ter muito mais gente Recomendando mais jogadores E seria meio injusto Eu começar a olhar isso aí Logo Antes de todo mundo Assim Todo mundo Der as dicas Tá ligado Então Esse daí eu vou deixar Para o próximo episódio Que a gente aproveita Mais as dicas dele também A gente volta Alguns episódios atrás Ver outras dicas E vai olhando E tudo mais Tá bom Então é isso A negociação com o Calegari Está indo bem Mas acho que podemos Fazer com que ele concorde Ah Aqui Fazer nada Contrata esse Contrata aí mesmo Cara Se você estiver achando ruim O problema é seu Tá ligado Ó Ó O Mosquito aceitou O Mosquito aceitou Vim Maurício aceitou Vim Calegari aceitou Vim E o João Vitor Recusou O João Vitor Tá de sacanagem Viu Ó Então vamos aceitar O Daniel Guedes Eu vou vender E trazer Fazer o Calegari O Calegari Né Ó De ponta direita Só tem o Janderson Que tá emprestado Então já traz o Né O Mosquito Que vai ser Definitivo Traz Mas o Corinthians Não dá resposta Nunca desse Desse cara aqui E esse Maurício Aqui também vem Pra completar Nosso Nosso meio de campo De qualidade Propósito do Lucas Lima Não Bom é isso Bom a gente vai ver Essas apresentações Aí No próximo episódio Tá bom Vou deixar pra esses Caras chegarem No próximo episódio A gente vai finalizar Por aqui A gente ainda tem Mais um mês De janela de transferência Aí basicamente Né Porque termina Um aqui No dia 31 Começa a outra aqui E que só termina Aqui embaixo Certo E aí entre Essas negociações Esses jogos A gente vai Vendo quem traz Quem traz Quem vem Quem vai Quem volta Quem Tá ligado Quem troca Tá ligado Todas essas emoções Das negociações A gente acompanha No próximo episódio Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham Curtido o episódio De hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa aquele like Pra ajudar a gente Não esquece De se inscrever E ativar o sininho Das notificações Pra você não perder Os próximos episódios Que vai estar Como? Daquele jeitão Contratações Bombásticas Vão chegar aí No Fortaleza E vamos que Vamos pra ver O que a gente vai fazer Tá bom Então é isso Não esquece de deixar O seu comentário Aqui embaixo Com quem você gostaria De ver Jogando no Fortaleza E vamos Buscar A nossa Classificação Pra Libertadores E quem Quem sabe Um título Até que milagroso Porque o Flamengo Abriu uma vantagem Gigante da gente Mas Vai que a gente Consegue buscar Tá bom Então é isso Tamo junto É nóis Eu sou o Matheus E eu Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma